E se ela tiver que escolher entre a cozinha ou o escritório? Está diante de vós uma jovem de 22 anos de idade, natural de Maputo e filha de pais separados desde os 7 anos. Então, passei a viver com a minha família materna na casa da minha avó, concretamente no bairro de Injavela, onde eu vivia com a minha tia, meus tios e primos. Como toda a família, a minha foi se dispersando ao longo do tempo. Minha tia casou-se, meus primos foram viver com os seus pais e ficamos apenas meus tios e eu, a única menina com dois homens em casa. Na verdade, é onde de fato começa a minha história, a minha vida. Por ser a única mulher, eu precisava carregar o peso dos cuidados da nossa casa às costas, sem o devido auxílio dos meus tios, por eles serem homens. Isto foi um grande desafio por mim a ser conciliado com a minha vida acadêmica e profissional, uma vez que estava e ainda estou em busca da minha independência financeira, desenvolvimento pessoal e profissional. A maior causa destas dificuldades foi o fato dos meus tios nunca compreenderem a minha necessidade do seu auxílio, por eles serem pessoas que têm até dificuldade em tirar o próprio prato da mesa. Imaginem-se, imaginem-se a viver uma vida na qual tenham que ser dona de casa, estudante universitária, colaboradora de uma empresa e ainda ter uma vida social. Vida social para resumir os namoricos, as amizades, as travessuras de uma juventude. Enfim, eu sentia como se me estivessem a roubar a melhor fase da minha vida, a fase de descobrir o mundo, para estar confinada dentro de quatro paredes, com um avental no corpo, uma concha na mão e cheiro de cebola, sem auxílio de ninguém. Com auxílio, eu me refiro à colaboração, porque o problema não são necessariamente as tarefas por se executar, mas se vivemos na mesma casa e ambos temos compromissos de uma vida fora de casa, importa que colaboremos para manter esta casa limpa. A casa onde não vivo apenas eu, mas todos nós. A casa que não sujo apenas eu, mas todos nós. ou será que estou a pedir demais? É pedir demais que um homem cuide de manter limpo, que ele encontra limpo? É pedir demais que o homem tire o próprio prato da mesa? Será que realmente precisa deixar lá até que volte a mulher da casa para tirar? É pedir demais que os homens compreendam que ser mulher não nos isenta da fadiga, do cansaço e da sobrecarga? Bom, através da minha história, quero encorajar a todas as mulheres a não desistirem de si, a não cederem às barreiras que lhes são impostas para o seu desenvolvimento pessoal e independência financeira. O lugar da mulher é, permitam-me corrigir isso, a mulher tem todos os lugares que couberem nas suas mãos, nos seus sonhos e na sua imaginação. Não há ponto culpados. A nossa sociedade é que muitas vezes peca para conosco, faz-nos pensar que os homens, pelo simples fato de serem homens, não podem participar nas tarefas de casa. E muitas vezes, as nossas mães ensinam apenas as raparigas a lavar e a limpar. Os rapazes cuidam daquilo que é para os homens. Nos nossos livros de educação infantil, por exemplo, a imagem das raparigas é comumente usada para ilustrar a execução de tarefas domésticas. Os homens cuidam daquilo que cabe aos homens. Vemos isto em fortúnios, festas ou convívios familiares. São as mulheres que amaram a capulana e cuidam da cozinha. Vejamos, parece que os homens têm uma incapacidade adquirida, a incapacidade de cuidarem de si próprios. E se formos a ver bem em nossa sociedade, podemos encontrar muitos homens que não comem enquanto não vier uma mulher para lhes servir. Não lavam-se enquanto uma mulher não lhes preparar a água do banho. É assim que aprendemos. E é assim que estabeleceu-se os papéis sociais. E antes que comecem a dar pontos ao meu discurso, permitam-me esclarecer-vos que não venho propagar que nós, mulheres, queremos ver os homens de capulana ajoelhados para nos servir. Quero apenas reivindicar que a cozinha não deve nunca fechar as portas do escritório para nenhuma mulher. Conforme escreveu a poetisa Natasha Socre, não queremos nos apropriar das vossas bolas. Queremos apenas poder pegar nas nossas, lançar e acertar na cesta. E digo-vos eu, não queremos arrancar os vossos sonhos. Queremos apenas poder sonhar todos os sonhos do mundo e assim os realizar, com bravura, com coragem e ousadia, sem medo e nem barreiras, nem limitações impostas por causa do nosso sexo. Ou será que isto também é pedir demais? É pedir demais que ser mulher não nos limite a ficar confinadas dentro de cozinhas para cumprir o papel de donas de casa. Por muito tempo, eu tentei sobreviver à pressão que sofri enquanto dona de casa, estudante e profissional, mas fracassei. Havia sempre alguma coisa importante que eu deixava para lá. e lá em casa o ambiente era hostil. Ora, porque varí, mas não limpei. Cozinhei, mas não servi. Limpei, mas arrumei mal. Tentei tudo para agradar as pessoas de quem eu mais queria e necessitava de aprovação. Tanto tentei que já não tinha vida social. Não comparecia aos encontros com amigos. Não conseguia ser produtiva no trabalho. Meu desempenho acadêmico baixou significativamente. Desenvolvi sérios problemas emocionais. Ansiedade, depressão e automutilação. Todas as cicatrizes no meu pulso representam os versos deste doloroso poema que eu escrevi em mim mesma. Um poema sobre como era-me difícil carregar o mundo às costas só por eu ser mulher. Finalmente um dia eu tomei uma grande decisão. Uma decisão que viria a mudar por completo a minha vida. Apesar do medo e da insegurança eu decidi sair de casa. Eu decidi sair de casa para viver sozinha em uma casa arendada. E é claro que a vida não é sempre um mar de rosas para uma mulher de 22 anos que vive sozinha. Mas hoje pelo menos hoje eu não sofro nenhuma pressão para fazer as coisas no tempo e na forma dos outros. Sinto que posso dedicar o meu tempo a minha energia a minha força a qualquer projeto. Sinto que posso sonhar, buscar e realizar. Eu me sinto livre e sinto que posso estar neste palco hoje a falar convosco sem me preocupar com as explicações que eu teria que dar em casa depois por qualquer coisa que eu pudesse ter esquecido de fazer antes de sair. Eu estou bem. Eu estou muito bem. mas e se nós começarmos a pensar nas mulheres que são ainda mais oprimidas nesses aspectos e simplesmente não têm a capacidade ou condições de sair de casa? o que fazer pelas mulheres que acabam por desistir de si mesmas e dos seus sonhos para cuidarem sozinhas de uma casa onde vive mais de uma pessoa? o que fazer com todo o potencial e toda a força de vontade que são sugados dentro de cozinhas? Precisamos repensar os papéis do homem e da mulher dentro e fora de casa. e se algum dia tu tiveres que escolher entre cozinha ou escritório eu espero sinceramente que ao final de tudo apenas possas ser um homem ou uma mulher livre quer seja para cozinhar ou para chutar as panelas. Meu nome é Georgina Vitor Panda muito obrigada. Obrigada.